Agora a gente vai acompanhar na liturgia um embate muito feroz entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Esse embate vai terminar na cruz, eles não vão sossegar até arrumar uma maneira de prender o Senhor e mandá-lo matá-lo. Por que o Senhor começa a acusá-los? É como se começasse a jogar uma luz muito intensa diante da escuridão, das imoralidades, das más intenções que esse povo estava praticando e obrigando também os outros a praticar. A liturgia de hoje, ela é muito rica, as leituras que nos foram proclamadas trazem para a nossa vida no cotidiano mesmo um ensinamento muito profundo. Por isso eu gostaria de começar com a carta de São Tiago. A gente pouco escuta esta carta, mas é uma joia do Novo Testamento. É uma carta pastoral, ou seja, Tiago quando a escreve, tem a intenção de instruir a comunidade. Aquilo que os cristãos deveriam exercer neste mundo. Qual é o critério? O que devem fazer? O que nos motiva? Como devemos agir no final das contas? A ideia da carta é mostrar que nós somos o diferencial, aqueles que são chamados a ser a luz do mundo, a iluminar. E o que faz o cristão iluminar este mundo é exatamente as suas obras, obras estas que tem que condizer com a palavra que nos foi proclamada. Pois bem, um versículo hoje que nós escutamos de maneira muito especial, ele centraliza todo o ensinamento da liturgia de hoje, das leituras que nos foram proclamadas. Quando Tiago, falando para a sua comunidade e a luz da fé, hoje fala para nós que nos reunimos também como igreja, faz a esta comunidade, a este povo um clamor. Olha, todavia, não sejam meros ouvintes da palavra que vos foi proclamada, mas praticantes dela. Porque existe uma diferença muito, mas muito grande entre aqueles que escutam a palavra do que aqueles que a colocam em prática. Todo domingo nós estamos aqui, inclusive, alguns fielmente, faça chuva, faça sol, outros nem tanto. A gente tem o hábito de escutar a palavra. Na nossa própria casa, inclusive, talvez em alguns momentos, a gente pega a Bíblia, abre, lê um pouco. Outros têm o hábito de rezar com a palavra, de lê-la, inclusive. E a gente acaba se tornando ouvintes dessas palavras. As mensagens que nos chegam, as correntes de oração que a gente recebe no WhatsApp, todo dia, de manhã e tudo mais. A gente é exposto à palavra, graças a Deus. Mas, para muitos, somos apenas ouvintes e não praticantes desta palavra. E o que São Tiago, hoje, na sua carta, está clamando é que a gente passe de nível. Que a gente deixe de ser apenas ouvintes desta palavra para se tornar praticantes dela. E como que a gente pratica estas palavras? A partir do momento que nós vamos neste mundo que vivemos, dentro de nossa casa, exercendo aquelas obras de caridade que nos fazem parecer com o Senhor. Conhecer a Sagrada Escritura não é nenhum critério, como nós escutamos no Salmo, de adentrar na casa de Deus. Afinal de contas, pode parecer até estranho o que eu vou falar para vocês. Mas, até o demônio conhece a Sagrada Escritura. Se você pegar, por exemplo, as tentações de Jesus no deserto, o diabo irá tentar Jesus usando a própria palavra. Está escrito, atira-te daqui e os anjos te salvarão. Conhecer a palavra, às vezes até decorá-la, não significa que a gente está vivendo aquilo que o Senhor espera de nós. E é isto que o Senhor vai começar a acusar. E isso vai incomodar muito. É como se Ele começasse a futucar as feridas. A propósito, se a palavra de Deus não nos incomoda, algo está errado. A palavra de Deus precisa nos incomodar mesmo. O Senhor vai começar a futucar as feridas, a expor aquilo que está errado, porque muitos que estavam ali, estavam vivendo apenas assim, decorando. Escutavam demais, mas não viviam aquilo que deveriam viver. Dito isso, a gente consegue compreender o Evangelho de hoje. Os fariseus e alguns mestres da lei... Gente, os fariseus é uma classe, um grupo do povo judeu que se ocupava apenas de estudar as Sagradas Escrituras. Era o ofício que eles tinham, estudar e ensinar a Sagrada Escritura. Nada mais do que isso. Veja bem, este povo que se ocupa o tempo inteiro de forma integral de estudar a palavra de Deus, vai até o encontro de Jesus com uma má intenção no coração de unicamente acusá-lo. Ou seja, nós estamos diante de um povo aparentemente religioso. Um povo que se ocupava do ofício de ensinar a palavra de Deus. O que nos mostra que às vezes o fato de estarmos aqui não significa muita coisa. Sabe às vezes, se você já escutou isso, tem que parar para pensar um pouquinho. Talvez no momento da sua vida, dentro de sua casa, você já escutou o seguinte. De alguém, do marido, da sua esposa, do seu filho. Não adianta nada ir para a igreja. Está indo para a igreja por quê? É justamente isso que nos quer contar o Evangelho. Por que que a gente vai à igreja? Se a vida não muda? Se os nossos atos não mudam? Se a palavra de Deus não nos provoca de tal maneira, que a gente começa a transformar o nosso viver e traduzir isso em atos. Porque talvez a gente é um povo religioso. A gente até sente orgulho de dizer isso. Vamos à missa, rezamos e tudo mais. Mas acontece que nada mudou. Que nada aconteceu ainda. Que a transformação do coração ainda não é uma realidade para cada um de nós. Infelizmente a gente continua os mesmos. E talvez piores ainda. Aquele povo vivia para o templo. Vivia em função do templo. Vivia unicamente em função de estudar a palavra de Deus. Eram conhecedores. Mas não significava absolutamente nada. Chegam até Jesus e olha o que eles vão perceber. Os teus discípulos estão comendo o pão sem lavar as mãos. E isso é pecado. Porque a nossa lei, a nossa tradição, manda lavar bem as mãos antes da refeição. Está vendo o coração dessas pessoas? Era algo banal, simples. E por isso o Senhor será duro com eles. Mas também é duro com nós. Conosco. Hipócritas. É a palavra que o Senhor se utiliza. Para os acusar. Vocês são hipócritas. Me honram com os lábios. Da boca para fora. Mas o coração está cheio das más intenções. E aí, do que adianta? Padre, então a gente não tem que conhecer a Sagrada Escritura? Claro que sim. Conhecer para colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Aliás, mês de setembro, a igreja no Brasil convida os seus fiéis a se voltar para a palavra de Deus. E eu quero até abrir um parênteses aqui. Só para eu ver. Levanta a mão quem tem uma Bíblia em casa. Todo mundo, né? Pode abaixar a sua mãozinha. Precisa responder para mim, não. Seja honesto, você está diante de Deus. Leia a Bíblia. Ou enfeite. Quanto tempo que você não pega a Bíblia para lê-la? Acho que talvez, se eu pedisse para levantar assim aqueles padres. Eu tenho o hábito de ler a Sagrada Escritura todos os dias. Passaríamos vergonha. Um meio pingado aqui ia levantar a mão. Vergonha para a gente isso. Porque a gente não tem familiaridade mesmo. Se eu pegar algum dia aqui e colocar uma Bíblia na mão de cada um de vocês numa missa. E falar o seguinte, olha. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Tiago. A maioria de vocês nem acharia aonde estava a carta de Tiago. Não tem a mínima noção de onde ela se encontra na Sagrada Escritura. Começariam a folhear um monte de páginas. Sem saber aonde estão. A maioria do povo católico não sabe o que é Antigo Testamento. Não sabe o que é Novo Testamento. Nós não conhecemos a Bíblia. A gente não tem intimidade, infelizmente, com ela. A gente conhece outras coisas. Aliás, a gente perde muito tempo lendo tantas e tantas coisas desnecessárias. E a gente não lê a Bíblia. Não vergonha isso para nós. A gente deveria repensar isso. Porque é na Palavra de Deus que a gente vai encontrar as respostas para as inquietações do nosso coração. É lá que a gente vai escutar Deus. E como seria bom se a gente começasse a exercitar isso? Como seria bom se todos os dias eu tivesse o hábito de pegar a minha Bíblia, ler um capítulo por dia do Evangelho, de um dos Evangelhos. Ver o que o Senhor quer me falar, aquilo que Ele quer mudar em mim também. Como seria lindo se as famílias que estão aqui pudessem reservar uns quinze minutinhos da semana. E ali vocês meditarem o Evangelho daquele dia. Mas a gente não conhece a Sagrada Escritura. Vocês têm somente o contato muitas vezes, daquilo que é proclamado aqui cada domingo. E vamos ser sinceros, que nem isso fica. Porque também se eu perguntar para vocês, o que disse a primeira leitura da missa de hoje. Vocês nem sequer se recordam daquilo que foi proclamado. Porque a gente é disperso. A gente não tem esse hábito de parar um pouquinho, deixar Deus falar. A gente já não tem mais o hábito de rezar, de estar junto de Deus. O nosso pensamento está longe. E assim, a gente vai se tornando apenas ouvintes. A gente não coloca mais isso em prática. A gente não vive mais. E por isso a gente deixa de ser a luz do mundo que o Senhor nos pede no Evangelho. O Senhor diz algo muito forte para aquelas pessoas que o acusavam. Este povo está me honrando com os lábios. Mas o coração está longe de mim. São palavras que são dirigidas a cada um de nós. O nosso coração, talvez está longe de Deus. Distante. Não é um coração ainda convertido. Um coração evangelizado. E por isso, a gente vai vivendo cheio destas más intenções. O que torna um homem impuro. Não é aquilo que entra. Mas é aquilo que sai do seu interior. Não é aquilo que vem de fora. Não é naquela ocasião o gesto de lavar ou não lavar as mãos. É o coração que está cheio de maldade. É aquilo que o Senhor vai elencando aí no Evangelho. As imoralidades. Os roubos. Os adutérios. As ambições desmedidas. A maldade que existe dentro do nosso coração. A inveja. A devassidão. São estas coisas que nos vão nos tornando impuros. E portanto, apenas ouvintes da palavra. A gente não a coloca em prática. O critério que o Salmo de hoje nos coloca. Para que possamos morar na casa de Deus. Ao menos para mim. Me chamou muita atenção. É a nossa capacidade. De fazermos o bem. Ao próximo. E o que nos impede. De morar na casa de Deus. É quando a gente deixa. De fazer o bem ao próximo. Se você começa a pensar naquilo que diz o Salmo. Quem entra na casa de Deus. É aquele que não solta. Suas línguas em calúnia. Aquele que não prejudica o seu irmão. Aquele que não cobre de insultos o seu próximo. Aquele que não dá valor ao homem ímpio. Aquele que respeita o Senhor. A gente consegue viver desta forma. Quando a palavra de Deus ilumina a nossa vida. A nossa história. Quando a gente deixa essa palavra mudar o nosso viver. Aí as coisas velhas, antigas. Já não preenchem mais o nosso coração. A gente se lança naquilo que é novo. Tudo vai se transformando. A gente já não consegue viver como vivíamos antes. Porque algo vai nos incomodando. A nossa casa muda também. A casa da gente passa de ser apenas ouvinte. Para se tornar praticante desta palavra. E é claro que essa transformação. Não vai acontecendo de uma hora para a outra. Demora. Só que a gente começa a ver os frutos. A gente começa a notar. Que a gente já não compactua mais com as coisas antigas, velhas. Tudo vai se transformando. Começa algumas coisas a nos incomodar. E a gente precisa mudar. O cristão, ele precisa ter a consciência. Do papel que ele deve exercer nesse mundo. Eu sempre pensei assim. Eu vou para a igreja, em primeiro lugar, para me encontrar com Deus. Para rezar. Para adorá-lo. Eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus. Mas eu também vou para a igreja, porque eu tenho a consciência. De que eu sou para este mundo. Você é para este mundo. Um sinal. Vivo. De fé. A gente precisa mudar esse mundo. Não compactuar com ele. Não aceitá-lo simplesmente. E aí as nossas mudanças. Vão transfigurando esse mundo dilacerado pelo pecado. Pela discórdia. Mas a gente tem que ter a coragem de romper com algumas coisas. De deixar para trás aquelas coisas que não condizem mais. Com o homem novo. Com o homem de Deus. E aí gente. Entra muitas coisas. É porque às vezes. Quando a gente fala da má conduta. Da maldade do coração. Talvez só o que a gente pensa. São estas coisas. Relacionadas aos pecados internos da gente. Aqueles pecados que a gente tem vergonha muitas vezes. Mas tem alguns outros pecados. Pecados que ainda nos prendem demais a este mundo. Os pecados sociais, por exemplo. Pouco se fala sobre eles. A gente pouco escuta na confissão. Alguém confessando os pecados sociais. E eu vejo isso muito. Principalmente aqui nas nossas cidades. Olha. Vamos pegar. Dirigir embriagado. Pilotar sem capacete. Dirigir sem carteira. Fazer gato de luz na sua casa. Essas coisas. Sabe? TV a cabo. Pirata. São pecados sociais. Ah padre. Nos roubam. E aí você vai agir da mesma forma também. A conta de energia é muito cara. É muito imposto. Mas é desta forma que você vai mudar o mundo. Agindo igual. Roubando. Não é desta forma. Então a gente vai. Estou vendo um monte de gente assim. Meio que incomodado. Porque talvez. A gente não para para pensar nessas coisas. E a nossa vida continua. Como antes. A gente não evolui. A palavra de Deus deve nos provocar. Deve nos fazer refletir. Deve nos fazer pensar inclusive. No nosso comportamento em relação. A este mundo. É esse negócio. Do jeitinho brasileiro. Que a gente quer dar um jeito. Para tudo. A gente quer. Passar por cima de tudo. E a gente não se dá conta. Muitas vezes. Que a gente não está. Testemunhando. O evangelho. É isso que o Senhor está nos pedindo. É ser. Praticantes. Desta palavra. As liturgias de hoje. A liturgia. Nos convida também. A ter esse. Olhar para o próximo. Muitas vezes. A gente se torna. Ruins demais. Eu. Tenho assim. Aqui na secretaria. Da igreja. É incrível. Assim. A SEMAS é aqui. Né. A secretaria de assistência social. Aqui do lado. Mas parece que é aqui. Eu tenho a impressão. Que eles mandam é para cá. Tá. Quando chegam lá. Mandam para cá. E assim. A gente sabe. Domingo mesmo. Foi passado. Retrasado. Tinha um senhorzinho aí. Veio me pedir. Dinheiro. Você não tem dinheiro não. Moço. Eu não ando com dinheiro não. Mas o que você quer dinheiro? Ah. Eu quero ir embora para Curionópolis. Não tenho. Não tenho dinheiro aqui não. Tem que vir na secretaria. E tudo mais. Mas eu tenho que ir embora. Não sei o que. Já. Estava bêbado. Visivelmente bêbado. Aí. Olha. O que eu posso fazer por você. Já está cansado também. Né. Depois de domingo à noite. É te levar lá na rodoviária. E comprar passagem com Pix. Para sair para Curionópolis. Passar o cartão. Alguma coisa. Dinheiro eu não tenho aqui. Então. Bora. Aí entrou. Dentro do carro. Fui saindo. Quando eu cheguei aqui. Eu falei. Ah. Não vou não. Pegou e saiu. E tacou a porta. A gente sabe. Que a maioria. Não é verdade. Mas a gente tem que ter presente no coração o seguinte. É melhor você ser enganado. Do que você enganar. A tua parte você está fazendo. E a gente tem que ter esse olhar. Voltado para o próximo. É como dizia o Salmo. É aquele que sabe olhar para o outro. Como um igual. Como um semelhante. Os pecados sociais. Às vezes a gente não tem essa responsabilidade pelo outro. Porque. A gente é educado. De ver. E automaticamente. A gente. Nossa. É um vagabundo. É um cachaceiro. É um bêbado. Eu vou passar adiante. Eu não quero saber. Por que que está assim. Está assim como quer. A gente não tem mais esse. Cuidado. A gente cuidar. Do outro. Do próximo. Não é assim. A gente. Vê. Como eu estava falando. De trânsito. Não sei porque que eu estou falando disso. Mas é o que Deus está colocando no meu coração. Você bota um carro. Os pais que estão aqui. Inclusive. Pecam. Quando entregam. Um carro. Para esses meninos irresponsáveis. Que vão sair aí. De madrugada. Encher a cara. E colocar a vida dos outros em perigo. Você está errado. Você está compactuando. Você está errado. Quando dá o seu carro. Para o seu filho. Que não tem carteira. Dirigir. Você está errado. E você tem que educar isso. É. Não comungar. Com a cultura deste mundo. É isso. Que é colocar essa palavra em prática. Viver aquilo que Deus está nos pedindo. E para viver aquilo que Deus está nos pedindo. Vai custar muito. Às vezes vai custar o bolso. Você vai ter que pagar a energia. Que é o certo a pagar. Você vai ter que pagar. Se você quer a TV a cabo. Você vai ter que pagar. Não fazer um gato na sua casa. É pecado. Você pode não concordar com o que eu estou falando. Mas eu tenho certeza. Que é pecado. E você precisa mudar o seu pensamento. Não acostumar simplesmente. A viver. Porque todo mundo faz. É aquilo que nos lembra Tiago. Não sejam apenas ouvintes da palavra. Mas praticantes dela. Pratique. Comece a mudar. Comece a perceber. O que precisa ser mudado. Para se parecer mais com o Senhor. Para se parecer mais com o Senhor.